Olá, estamos começando mais um cenário político, hoje recebendo o estreante da política sergipana. É o empresário Milton Andrade. Tudo bem com você, Milton? Olá, Kátia. Como vai? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo nosso. Me fala, você está estreando no cenário político sergipano e já chega como pré-candidato a governador de Sergipe. De onde vem essa disposição de disputar logo a majoritária? Então, Kátia, a nacional do nosso movimento Livres, bem como a nacional do partido PSL, nos pediu que topássemos esse desafio. Sabemos o tamanho que o desafio que é, da responsabilidade que é, mas acreditamos que chegou o momento de renovação na política. Nacional como um todo. Então, as pessoas que já serviram, serviram bem, com acerto, com erros, mas tem o mérito de ter servido a seu estado. E aqueles que estão reclamando, que estão insatisfeitos, ou se apresentam pra servir, ou serão comandados por aqueles que se apresentam. Sim, que nem sempre são bons, servidores. Que nem sempre são bons. Então, na verdade, eu sou adepto daquela frase, de que quem não se apresenta pra servir, não tem legitimidade pra reclamar. Então, pra que a gente possa ter legitimidade, pra que a gente possa começar um processo de renovação, um processo de mudança por completo, é importante que a gente tope esse desafio que foi nos pedido e que a gente aceite essa missão. Vamos ampliar essa discussão do Renova Brasil. O Renova Brasil é um movimento criado por empresários do país, dentre os quais o Luciano Huck e quem mais? O Armínio Fraga, Abelio Diniz, Nisanguandais, que é publicitário, Bernardinho. Sim, jogador, ex-jogador, né? Do vôlei. Do vôlei, certo. Então, esse é um movimento que se formou no país, que tem selecionado pessoas de várias partes do país interessadas em participar da política. E essa participação passa por um processo de capacitação. Em Sergipe, quatro pessoas foram escolhidas. Aliás, participaram mais de 100 mil candidatos, foi isso? Não, quase 5 mil candidatos e foram 100 selecionados. No Brasil? No Brasil. Tá, 5 mil só. Quase 5 mil. Onde é que eu achei 100 mil? Não sei. Foram 100 selecionados. 100 selecionados. No Brasil. Então, 5 mil candidatos, 100 selecionados. Dentre os 100, 4 sergipanos. 4 sergipanos. Você, Milton Andrade, Saulo Vieira, que é do Livres, aliás, e dois da rede. E dois da rede. Dois da rede de sustitabilidade. O Coronel Rocha e o delegado, ex-legado geral, Alessandro Vieira. Alessandro Vieira. Tá, então, vocês quatro irão participar de um processo de capacitação oferecido pelo Renova Brasil para prepará-los para processos eleitorais vindouros. Perfeito. É isso? Isso. O Renova Brasil oferece uma bolsa para os selecionados. No meu caso, eu optei por não receber a bolsa, por entender que outras pessoas poderiam ter uma necessidade maior do que a minha, então eu optei de não receber a bolsa e vou participar apenas da capacitação. Então, a capacitação passa por curso de oratória, curso de media training, para eu poder aprender a falar melhor na sua próxima entrevista, curso de saúde, de educação, gestão pública em saúde, gestão pública em educação, gestão pública em empreendedorismo, gestão pública em desburocratização desse gigante chamado Brasil, que é um país extremamente grande em chave. Burocrático, né? Exatamente. E essas capacitações é que vão estar nos credenciando e nos dando um bom discurso. Lógico que isso tudo é somado ao que você já tem, né? Sim, claro. Não tem como você do zero partir para agora. Claro, claro. Você já tem que ter uma vivência em gestão e naturalmente uma vivência de leitura. Valores, né? Então, o Renova, ele não tem assim um perfil, é de direita ou de esquerda, não. Tem gente do PSOL, que é de esquerda, do rede, que é de esquerda, tem gente do Livres, que é de direita, tem gente do PSDB, que é um partido tradicionalíssimo, mas ele está olhando os perfis, não os partidos. E o perfil que o Renova escolheu foi que a pessoa tivesse, primeiro, princípios sólidos. Sim. Uma das etapas, foram cinco etapas de seleção. Uma das etapas, era com a webcam já lhe filmando e lhe gravando, você lê a pergunta para responder oralmente, para que com aquilo, com a leitura corporal, leitura facial, de todos os gestos que você pudesse fazer, a pessoa soubesse, estava falando a verdade e eu mentindo. E era um teste de muita pressão psicológica, situações realmente complicadas. Então o Renova se preocupa com princípios sólidos e que a pessoa esteja estreando na política, ou seja, nunca ter tido mandato. Até pode ter tido candidaturas, mas nunca ter tido mandato. Sim, até para não ir com vício já, né? Exatamente. Para não chegar com vício. Aí me fala, foram cinco processos. Um foi esse, você fazer um vídeo com uma webcam. Foram cinco etapas. A primeira etapa foi um cadastramento normal, você preenche quase que um currículo, grava um vídeo, envia e responde a pergunta simples. Com frases, você diz concordo totalmente, concordo parcialmente, indiferente, discordo ou discordo totalmente. Você vai respondendo e aí de acordo com as suas respostas, ele lhe seleciona ou não. Sim. Após essa fase tem o teste de raciocínio lógico. Você faz uma prova de 60 questões de raciocínio lógico. Isso em loco ou tudo online? Tudo online. Certo. Superado essas duas etapas, entrevista online. Superado essa terceira etapa, a prova que eu acabei de falar do teste de pressão psicológica para saber o quanto você tem de firmeza nos seus princípios. E é gravado. Não é que tenha alguém assistindo, a pessoa volta o vídeo, assiste quantas vezes quiser. Então é gravado. As perguntas são... As respostas são gravadas. Você já lê, já lia a pergunta com a webcam ligada, praticamente. Certo. Sem muito tempo para titular. Não, não, não. Sem improviso. Era lá mesmo. Leu, falou. E a quinta etapa foi uma entrevista pessoal, lá em São Paulo, em que a bancada de Sergipe estava praticamente toda lá. Apenas o Coronel Rocha antecipou a ida dele. Sim. E aí, da bancada de Sergipe, total eram sete, quatro foram selecionados. Você fala bancada, os que participaram desse processo, né? Sim, sim, sim. Perfeito. Milton, e me fala uma coisa. O Renova Brasil, esse movimento tem feito esse trabalho em todo o país? Em todo o país. Certo. É muito parecido, eu falava com você antes de começarmos o programa, sobre o Mulheres do Brasil, né? O Renova Brasil e o Mulheres do Brasil vêm com a mesma discussão, o mesmo alinhamento, que é capacitar pessoas para colocá-las no mundo político, para participar efetivamente. Porque nós somos representação. Perfeito. O Congresso é fruto da nossa sociedade. Então, se a gente escolhe mal, a gente vai ter representantes maus. Exatamente. Essa capacitação ajuda bastante a... E o que me assusta um bocado, por exemplo, quando a gente conversa na rua, ou então tem alguma participação na imprensa, depois as pessoas vêm falar, é exatamente isso. Ah, eu não queria saber mais de política, mas com nome novo eu topo. O que eu sinto é que a novidade pode fazer o número de votos válidos aumentar. Sim. Porque hoje a tendência é que a pessoa ou se abstenha de votar, falte a votação, ou vota de novo ou branco, porque realmente a descrença está quase que generalizada. Claro que o fato de ser novo, do ponto de vista cronológico, não significa ter ideias novas. Não, não, de fato, de forma alguma. Então tem que ter muito cuidado com isso também. O Coronel Rocha, Titio Rocha praticamente, ele não é jovem na idade, ele já está... Também não é velho, né? Não, também não é velho. Está na casa dos 50 e alguma coisa. Sim, sim. E ele foi selecionado pelo Renova, mas a novidade é no discurso... Pensamento novo. Pensamento novo. E prática nova. Prática nova e nunca ter exercido o mandato. É isso aí que o Renova tem defendido. É o que o Rede também defende. Tirando a exerção do mandato, é o que a Rede defende também, o que o Livre defende, é o que todos nós vimos defendendo também. Perfeito. Vamos a um breve intervalo, tomar uma água? Prazer. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais com Milton Andrade. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho